Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital PC Gamer e na netstorage.ti.com.br Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Rust Tô aqui com o Frost, fala Frost Olá meus amigos Não, não, alguns, alguns, alguns Eles vão... Abre Não, eles vão arrastar Vai lá Então, vou formar madeira então Vamos ver quanto que ele aguenta essa palhaçada aqui Não, para a... para a árvore... É ok Mas não toque a... A roca É, a gente vai ter que fazer uma... Piquex galera Piquex que seria um... Ué, coloquei em português Piquex Piquex Machado Não Machado é... Hot Uhum Merda Piquex Piquex Seves Piquex Piquex Mantenha Com o... Como eu te dizer... Ligabilidade Ligabilidade Olha quantas Quais Seres Seus Seres Que gostam muito do Rust, que gostaram desse último update Ele usou 6 machados pra pegar 300 pedras Né? Então faça os cálculos aí Cada machado gasta 100 pedras E aí? Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? Eu vou pegar a madeira ao máximo, cara E começar a nossa casa pra colocar forneios Beleza? Eu vou pegar... Eu vou pegar... A picareta, a picareta, a picareta... No cérebro ou fora ainda ficante Eng意atorio de novo pocaguês Duplo, 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 duro, duro, duro Du스ow, duzo Eu despe wszystkim Ah, lobo, lobo, lobo Lobo Filha da mãe Tomo Tomo Isso aqui eu gosto da vingança Veio Tum 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 Mas bora lá trabalhar E fazer um negócio Bora 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 Ih, não tô pegando nada Fuck my life Fuck my life Enfim Como assim drop Drop o caramba Drop isso aqui Ah Ptss 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 Fat Ptss 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 Enquanto isso eu vou pegar mais uma derra É... A nossa vida é essa no Rust Acho que eu não comi o meu canal... Tem a série mais longa de Rust de todo o YouTube, velho Não sei quantos vídeos eu tenho de Rust Dei um mil, cara Só nessa série a gente tá em 68 Uma coisinha, 65 Cadê o viados? Viados! 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 Alguma... Crafa para nós... A base... A caixa está pronta Eu preciso colocar 459 E o chão? Aqui... Aqui... Aqui, 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 aqui ó. Aqui é super plano, cara. Aqui é super plano, velho. Dá pra fazer uma base aqui. E construir. Onde que eu falei que tem? Aqui. Aqui. Até parece que estou te vendo. Ah, sabe? Estão me falando. Aqui, velho. Onde? Estou cego, então? Ah, sim. Aqui, aqui. Nossa. É? Nossa, aí sim, cara. Oh. Deixa eu vir. É, acho que assim está bom já. Vou colocar mais uns cubinhos aqui. Beleza, fechou. Deixa eu vir. Manuco. O quê? Você falou? Não tem nada? Hum. Airdrop. Ah, estou ouvindo nada. Ah, sim. Traz os zafonês aqui, velho. Caramba, gastou bastante madeira aqui. São. Não, faça, faça, faça. Take. Madeira? Não. Acabou a minha madeira, cara. Tem de volta. Boa. Tem madeira aí? Olha lá, olha lá. Prosta. Tem de volta. Take. Vamos buscar? Uhum. É pouca madeira, mas... Dá para o... Dá para o gasto. Tem que fazer o armário. Beleza, vamos lá buscar mais madeira, enquanto eu estou fazendo mais armário. E não faça como o... O anterior. Eu vi o vídeo. O que eu fiz? Você pegou toda a madeira. Ah, o armário? Não, não, mas eu fiz armário depois de gastar toda a minha madeira. Olha, desgraçado. Cara, eu não saio daqui sem fazer... Negócio de metal, cara. Porta de metal, tudo de metal. E pedra. Uhum, algum, não. De 250 para mim. Ok, madeira? Uhum, não. Metal. Cara, eu vou fazer uma calça, pode ser. Ah, você pode, você pode. Eu... Eu estou matando... Viados, bitches. Airtrol ou airdrop? O que você acha? Airdrop, cara. Eu estou querendo airdrop mesmo, cara. A gente está precisando. A gente está precisando, cara. Para me localizar mais ou menos. Como que está a nossa casa lá? Uhum, 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 uhum. Dando a salva da polícia. Uhum, uhum. Eu não senti errado na cocô. Ah, vamos ver quando saem outros mapas, cara. Porque até hoje eles só fizeram dois mapas. A gente viu dois mapas só. Dois? Dois. Dois, né? Do banco e... Dois mapas. Vamos ver, né? Legal. Pitch. O que eu vou parecia também meio tosquinho no começo, cara. Mas quando tu... Tu joga aí. Eu coloquei um já. Um, quatro, quatro. Temporário, né? Só para avisar. Já coloquei um. Um, um, quatro, quatro. Onze e quarenta e quatro. Nossa, esse lugar é bom, hein, cara. Tem madeira ali, tem floresta perto. Ixi, né? Falta muito. Aproveitar para pegar os barris, hein? A gente está precisando de metal, galera. Para fazer uma... Picareta. Aí sim, cara. O que eu vou fazer com o Blood, hein? Está vendo que sou o vampiro, velho? Blood. Band-Aid. Band-Aid com o Blood, não. Hum, sim. Não, não, não. Não, não. Não, não band-Aid, é o... Tu precisa do True Print primeiro, né, cara? Eu tenho. Ah, o que é? Eu estou colocando ele como um... Co. O que? Oh, viado, viado, viado. Não, não perca o airdrop, né, velho? Não, não perca o airdrop. Já do viado, depois vai perder o airdrop. O cara chegar lá, pegando se você... Oh, perto da casa, Sam. É, eu sei. Aquela casa que eu te falei. Ah, eu acho que ele perdeu. Ah, eu acho que ele perdeu. Ah, Sam. Ah. F***. Airdrop. Por que? Caiu em cima da casa do cara? Apple. Apple. É. Cara, tem um farol perto da gente. Um farol no meio do deserto. É, tem um lago aqui perto, cara. Só uma maçã? Só uma maçã? E, uh, nós não podemos comer. Empurio. Apple, estragada. Maçã estragada. Sim. Mas estou quase terminando aqui de coletar. Bom, acho que eu menos as árvores já era, velho. Mais uma batida. Pronto. Até jogou no chão, cara. Bom, pelo menos ele mostra quando está cheio. Está cheio. Estou jogando fora. E aí, cara. O forte Sankudo. Sankudo. Entendedores entenderão. Sankudo. Até que está bem escondida a nossa casa dessa vez, cara. Para fazer um baú aí para encarregar ele de madeira. Eita. Não, agora eu não posso. Primeiro eu vou construir alguma coisa. Tipo, escada, né? É, o Frost me coloca a porcaria da cama dele bem no lugar que não deveria. É. Aí eu posso fazer. Bão. Vou fazer dois. Três. Bão. Fazer o quê, né? É, galera. Vocês estão vendo. O que o Frost me fez aqui. Frost me trolou. O que o f***? O que o f***? O que o f***? Ah, foi explosão ou... Esse barulho não? Ah. Trovão. Isso não é trovão. 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 Trovão, cara. É chuva? Não foi tão alto assim, não, cara. Não sei como que tu escutou aí, mas aqui tá de bom. Eu assisto meu vídeo. Sério? Aham. Se o meu microfone... Ampliou o barulho aí, ok. Aqui foi de bom, tu foi bem longe daqui. Aqui é, aqui ó. De manhã é calor até 40... Hoje eram 45 graus, cara. 45 graus, velho. Quando eu vi no carro aí... Tava escrito 45, eu falei... Carro, tu tá viajando, né? Carro, tu tá viajando, velho. Acho que o seu sensor tá do lado do motor, eu acho. Aí depois vi na rua aqueles relógios, né? Carro, tu tá viajando, velho. Aqui tem... Tem... Tem uma... Tava lá, 42 graus. Cu do urso, cu do urso. Cu do urso, cu do urso. O cu do urso vai te pegar? Aham. Diga, bicho. Meu filho. Né? Hum? Bicho. Ah, parou a sua forneza, não sei porquê. Ah, wood. Vou colocar. Wood. É wood, é? É. Wood, woodpecker? Tu colocou quanta de madeira? 400, eu acho. 500, 600. Olha o meu vídeo e tu vai ver. Bom, eu coloquei mais de 2.000 aqui. Nossa, tá gastado igual... Turbina, cara. Beleza, beleza. Cadê o armário? Armário. Pode ficar com a casa aí, o cara que tava dormindo do outro lado. Pode ficar com ela. E seja feliz. Seja feliz, bitch. Cara, tá acontecendo algum problema comigo? Ah, tem que autorize agora. Coloquei o armário e esqueci de autorize. Aí fiquei igual de autorize. Tô perdido. O que tá acontecendo aqui, cara? Não tô mais construindo? Algumas... 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 E se eu voltar a seguir a praia? Perdido. Segue a praia, velho. O que que... Tá perdido? Ah, eu preciso... Ah, eu preciso... Tá bem fraco, velho. A gente tá bem longe. Ontem tava em cima de mim. É, a galera vai achar que a gente tá fazendo de propósito, cara. Cada vez que a gente faz uma casa, alguém destrói ela. Mas, galera, juro, antes do wipe que a gente fez um forte. Um forte, galera, com... Vocês vão ver o que que a gente vai fazer com isso aqui. Tinha uma... Até torres, cara. Torre, tu subia aí na escada. Tinha torre como... Atirava de cima. Nossa, era muito louco o forte que a gente fez. Mas aí a gente não gravou? Também... Na hora de gravar... Cadê a... Cadê o... Cadê? Cadê? Eh, 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 eh. Foi pro saco. Ah, já era o... Ah, tchetsen. Eu fico com ele ou jogo fora? Joga, joga. Não tem como arrumar, né? Joga. Adorabilidade, ele é gol, cara. X... X... Que que você sabe do Rust, cara? Ah, Sam, eu encontrei para você Gunpowder e... Synergy... A gente brinca as vezes, galera. Se vocês levam a sério, né? A galera não entende o senso. Não tem senso de humor. Tem algum aí. A gente brinca e as vezes fica... Uh, uh... Vamos ver se um cara falou... Uh, você xingou seu inscrito, cara? Não. O Shingigin me xingou, na verdade. Shingigin me xingou, ele é chinês. Shingotomo. Shingotomo. Shingotomo, é? É isso aí, cara. Você acha que chega a xingar a galera aí? A galera quieta olhando pra você? Shinga, xinga e xingou. Mais xingou. Esquecer que tá falando com o ser humano, velho. Ah, é? Band-Aid? Nice. Pr... Prif. Prif. Nossa, que demora com esse machado, velho. Tristeza, cara. Quanto nós temos, uh... Triste... Uh... Metal. Ah, já deixei com cem, cara. F***. É, por isso que tá pegando mais madeira pra colocar mais. É, por isso que tá pegando mais madeira pra colocar mais. Eu vou ter que fazer outra forneça, cara. Eu tenho, eu tenho. Eu tô pegando. Eu tô pegando muito... Então... Tem que pegar mais madeira. Fazer mais uma forneça e fechar o segundo andar, cara. Não quero mais essa brincadeira, não. Aí tu faz seu... Seu piquex pegar pedra pra nós, a gente vai. Haha! Blindada. Depois a gente faz lá fora, cara. Aí sim. Aí sim, cara. Lá fora a gente faz... Cerca aí. Pra entrar vai ser difícil. Cerca dupla parede, hein. Vai demorar, mas a gente consegue. Ah, hammer. O que eu vou fazer com o f*** hammer? Pra bater aí na cabeça do desenvolvedor. Trabalho logo. Ah, como que eles param aí na língua dele? Gary's new, né? Da onde, Gary's? Da onde que ele vai, será? Opa, já chega. Já falou chega. Peguei até falar chega. Aí tu fala pra ele assim. Gary's. Gary. Ei, Gary. Come on, hein, Gary. Gary's mod. É, o Gary. Gary do Gary's mod. Ei, Gary. É. Ooooooooh. Que vergonha. Não sabe que... Aí, aí, Jolie. Sai daqui. Pode sair, pode sair, pode sair. Pode sair, pode sair daqui. Pode sair, vagabunda. Essa vagabunda sai da minha janela e vai ficar em cima do teriado, cara. Pode sair. Não quero te ver aqui no quarto, não. Eu vou lá. Fico me pendurando aí pra pegar a área de volta. Beleza, tô aqui. Tô aqui em casa. Vou, vou, vou. Cara. Eu só tô doendo aqui, né, Jolie. Pode sair, pode sair. Pode sair daqui. Tu que tá batendo? Hã? Tu que tá batendo? Ué. Tu que tá aí embaixo? Nossa. Nossa. Quase pulei em cima de Chico Machado, velho. Fala logo que era você, velho. Cara, quase pulei em cima de Chico Machado, velho. Vá. 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 Tô descendo, tô descendo Calma aí, só tô fechado aqui em cima O que é que é isso aqui? O que é que eu posso fazer com isso, cara? Ah, eu não peguei, velho! Eu tava cheio Galera, a gente vai ficar por aqui Olha, o projeto vai andando, vai andando A gente vai continuar aqui Dessa vez a gente não vai abandonar a gente E transformar ele em pedra Ou madeira Sei lá A nossa última casa era toda de pedra, né cara? Lembra? Toda cheia de 3 andares Fazer o que, né cara? Fazer, acontece, acontece Eu sabia que ele ia voltar aqui Na janela Falou, abraço e seja feliz Seja feliz Tchau 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 Tchau